E o que que aconteceu que tu tá com essa cara murcha? Eu vi no Google que essa dor no meu dedinho do pé vai me matar, não tô legal É uma dor normal Eu pesquisei a fundo e descobri que meu fígado desceu pro meu pé roubar Piso total Se eu der uma topada eu posso romper, eu venho aqui me permitir respirar Isso não é real No Google tava escrito que se eu não comer manjericão com boldo eu vou rodar Pai, eu juro tudo que falo Por favor, só para Se eu morrer é culpa do Senhor Eu não quis me escutar Me ajuda, eu tô sofrendo Porque me entende pesquisar Eu tento, mas não tô tendo Mary G, te me ajuda, vem cá Tchau Tchau Tchau